Amor, I love you! Amor, I love you! Meu Deus! Vai pra mudar coisa, amor! Vai pro meu animal! Vai pro meu animal! Amor, I love you! Amor, I love you! Que estresse, hein, cara? Você conhece uma do Raul que fala assim, ó... Casamos no motel! Amor, I love you! Eu não creio que seja o meu mesmo! A DPC morre, cara! Botas que estou! Ouça o maluco aí, cara! Vai pro caralho! Caralho! Você não gosta dessa? Eu canto outra! Tem uma do Chico, que é a maior visão! Quando eu não tinha, não! Ai, cara! Não tem problema, hein! Problema? Problema não! Problema não! Azul! Alegrinha não! Não! Para a certa iluminação! Para a certa iluminação! Para a certa iluminação! A gente podia enrolar o vinho! Comprar um vinho barato! Fazer uma fogueira! Amigos! Amigos não! Amigos! 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 Eu vou tregar você pra esse cara no quarto! E vou esquecer você lá, entendeu? Nós vamos voltar aqui! Quando o Mateus ali, ó! Aprender a ler o original! E então se formar em psicologia! Se sacou também, negreca, pô! Eu não posso publicar o que você quer! Eu tenho família, eu vou a falência! E aqui, meu chapa! Caralho! 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 Manda ele falar com isso! Eu não consigo pensar assim! Não tem que pensar! Tomado o nosso mundo, a gente vai se matar! Vocês vão me matar! Matar? Matar não! Vida! Fofinho! A gente podia fumar um baseado! Só pra dar uma relaxada, hein? Faremos um brinde às estrelas! Vamos encher esse lugar de orquídeas! Mais alegria para o mundo! Vamos tomar um daimo! Assistir uma peça dos excelsis! Parou! 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 Peça dos excelsis! Oh! Coloque a mão da sua filha! Caralho! Peça dos excelsis! Tire mão da mão dele, porra! Vá! Vá! Leve esse refugio de acanga lá pro fundo! Seu filho da puta! Peça dos excelsis! Ah! Peça dos cinco horas! Seu filho da puta! Ah! Vá! 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 Obrigado.